O estado precário do início da avenida Pedro de Toledo está exposto nesta erosão que, segundo os usuários da via, está colocando em risco os pedestres há mais de três meses. A única proteção são dois cavaletes que foram colocados depois que uma deficiente visual caiu no buraco. Por sorte, ela não despencou pelo barranco abaixo e sofreu apenas arranhões. Mas veja em dia de chuva como a situação fica ainda pior. A calçada ao lado da ferrovia também está mal conservada. Os pedestres precisam ficar atentos aos obstáculos e também à falta deles, como esse pedaço de muro que caiu e não foi consertado. Mesmo a situação atrás de um ponto de ônibus, onde várias pessoas ficam durante o dia. Uma queda dessa altura pode ser fatal. Mas barranco abaixo há mais problemas. Aqui o medo não é de queda, mas sim dos marginais que ocupam a área abandonada pela concessionária que administra os trilhos. Não tem nem como explicar, está difícil. A gente, às vezes, pode até correr risco, né? Porque tem muitos malandros nessa nossa cidade, infelizmente. E, dependendo do horário, eu nem passo por aqui. Aqui é mais fácil? Aqui é mais perto, né? A gente já corta o caminho aqui. Mas não dá para passar? Não, é meio complicado, amigo. É muito complicado. E é só Deus mesmo para olhar para a gente, porque senão não dá coragem de passar por aqui, não. Logo na entrada, o portão fechado parece ser um zelo da empresa, mas não. Segundo o vereador Jorge dos Santos, que exerceu a função de policial militar, a corrente é presa pelos criminosos para evitar que as viaturas da polícia entrem no local. Os traficantes e usuários têm visão privilegiada da rua e percebem quando alguém chega. Nesse local, onde estão restos de comida, é que eles ficam à espera de clientes e os clientes aguardam a chegada de mais droga. Nos galpões abandonados, as portas estão arrombadas e há mais sinais de consumo de droga. Pichações que demonstram que usuários passam com frequência por aqui. Os dois televisores destruídos dão a impressão que são furtados e as peças foram trocadas por droga. Muita sujeira, água parada e mato por todos os lados. Está meio perigoso, sim. O que a senhora acha que poderia ser feito para melhorar para quem passa aqui? Ah, poderia limpar, né? Então, a limpeza aqui vai ficar melhor, né? Quem precisa cortar caminho por aqui não arrisca usar a passagem durante a noite. Fica um monte de gente aí bebendo, fumando, aí não dá para passar a noite não, cara. A noite não tem como? Não tem como passar, não. Não dá para arriscar, né? Não, eu pego ônibus, mas agora de dia passa. De noite fica um monte de gente sentado ali e tal, não dá nem para passar. O vereador do PRB, que conhece de perto os problemas, acredita que o local precisa ser revitalizado urgentemente. A gente poderia, em conjunto com o proprietário, até mesmo com a prefeitura, saber quem são os proprietários, transformar isso aqui em um centro comercial, um boulevard, para que as pessoas possam ter um convívio mais adequado. Nós temos muitos trabalhadores informais na cidade, poderíamos estar deslocando esses trabalhadores informais aqui para esse local e automaticamente dar condições de trabalho, condições salubres para essas pessoas desenvolverem o seu trabalho aqui na cidade de Bauru.